Como é que é? YouTube sejam muito, mas muito, mas muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e malta, hoje trago-vos aqui mais um react de música. Minha gente, hoje vamos escutar Érica Boaventura com Rui Orlando, que nos trazem a música Última Vez. Esta música tem a produção de E-Carga Music. A produção, eu não sei se posso dizer produção, são eles que fazem bookings, são eles que fazem toda a marketing da música. Eu estou aqui a tentar encontrar aqui, ah, Mix e Mastering by T. Domergue, Recorded E-Carga Music Studios. Exatamente, foi gravado no E-Carga Music Studios e foi masterizado pelo T. Domergue. Pronto, é isso. Minha gente, antes de passarmos para ouvir a música, peço-te apenas que tu entres na descrição deste vídeo, tens lá dois links. Calma, 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 calma. Tens lá dois links, o link da minha Twitch e o link do meu Instagram. Segue-me que essas são as minhas redes sociais. Eu vou-te também pedir que subscrevas este canal. 90% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos, portanto, eu peço que subscrevas, não custa nada. E se tu gostas, vais-me estar a ajudar indiretamente. Vou-te pedir também que atives o sininho das notificações para não perderes um próximo vídeo. O YouTube só entrega 3 notificações por dia do canal. Vou-te também pedir que vejas comigo este vídeo até ao fim. E no final, se gostares, deixa aí um likezão fortíssimo, meu brother. É isso aí. Vamos então ouvir Erika Boaventura com o Rui Orlando, última vez. Agora sim, agora vai. Está aqui com alguns breaks, mas... Já agora, malta. Eu vejo que muita gente nos comentários me fala Ah, Rix, alguns vídeos estão com alguns breaks, alguns vídeos estão assim, estão só... Mas isto tem a ver com, de facto, aqui a minha gráfica do meu PC, se só tem 2 GB. Estes vídeos têm muito boa qualidade. Eu estou a gravar e isto acaba por puxar muito pelo computador. Portanto, estes pequenos breaks que vocês veem, é mesmo por causa disso. Bora lá. Ela andava à procura... Ela anda ali, à procura? O Man é um lobisomem. Está-se a transformar. Ela está à procura do seu amor. Pensava que isto ia ser uma coisa lixada, mas afinal esta é uma música. Já tem aqui um ritmo sexy. Olha, o Man está-se a transformar em lobisomem, bro. É agora. Ai, Jesus! Não é para cima é feio. Olha, o Man. Se você agora queres voltar para mim Só não sei se ainda sinto mesmo por ti Ah, não digas isso! Porque agora eu mudei, não sei se te quero ou aqui Não. Já não és o mesmo Não. Não digas isso, pá. Não digas isso, pá. Parece que é verdade. É difícil, mas não vou desistir Bora, bora. Essa amor ainda vive em mim Ela estava a dizer, a Érica Boaventura estava a dizer Que não sabia se ele era o mesmo. Será que esta simbologia do lobo Acabava por simbolizar isso mesmo? Acabava por simbolizar Portanto, essa mudança Essa mudança de espírito Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ainda vivo em ti Se vivo em ti Existem noites que eu prefiro pensar Que não te conheço e dói tanto a te amar Mas eu quero mudar por ti Bora Estarei para sempre aqui Deixa provar que este é o meu lugar Bora Ai, se eu soubesse que era a última vez Poderoso, poderoso Ai, já sabia Isto parecem dois namorados a mandar cartas um ao outro Depois de terminarem A quererem reatar o seu amor A reacender a sua chama A reacender a sua chama E não pode ser Não podes brigar Se não ela vai-se embora E tu ficas sozinho Caraca, isso é uma coisa que Nunca discutam com as vossas mulheres Eu nunca gostei de discutir Mas de facto já vi Muitas cenas assim Até mesmo no meu próprio ensaio familiar E é feio É preciso chegar a um ponto É preciso chegar a um ponto É, mas é preciso saber falar também Música Música Não sei se quero arriscar Já não sei te amar Quero dar de amar O arcoito já não é o teu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado a mais do que uma vez Tinha-te tocado a mais Tinha-te sentido a mais Como se eu fosse a última vez Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado a mais do que uma vez Tinha-te tocado a mais Tinha-te sentido a mais Como se eu fosse a última vez Ai, se eu soubesse Nossa, esta moça tem um olhar foda mesmo Erika, boa aventura Oi, Orlando Ai, eu gostei muito disto, mano Eu gostei muito disto, olha Um lobo Olha, é para fazer o pandão Olha Ah, mano Que foda de música Está uma música bem poderosíssima Acaba por representar aqui Muitas, muitas, muitas emoções Representa aqui Portanto, lá está Uma tentativa de reacendimento De uma chama Que pode já estar extinta Representa Representa aqui um amor Representa aqui uma É pá, eu gostava tanto disso Se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado pela última vez Representa aqui um Sei lá, tristeza Representa muita coisa, mano Esta música está poderosíssima E está bem sustentada Depois com um beatzão Bem gostoso Bem, Tarraxinha Bem gostoso Bem gostoso Eu nem consigo acrescentar mais nada, mano Bom, fica por aqui o react Eu espero que tenhas gostado, meu mano Deixa-me aí um like Deixa-me o teu comentário Diz-me o que é que tu achaste Se tu gostaste Se não gostaste Dá-me a tua opinião Fala também acerca dos meus vídeos Pá, comenta, comenta, comenta Que eu leio todos os comentários Que vocês deixam E agradeço que comentem E que subscrevas também o canal Como eu disse Ou como eu costumo dizer Ou como eu já disse há bocado Que eu não sei se Já não me lembro se disse há bocado Mas acho que disse 90% das pessoas que veem os meus vídeos Não são inscritos Portanto, inscreve-te Faz parte da nossa comunidade Meu mano, muito obrigado Pela tua presença Aí desse lado Obrigado pela companhia Espero que tenhas gostado do vídeo Subscreve o canal Ativa o sininho das notificações E likezão Fortíssimo Aqui no fim Forte abraço Aqui tu mano ricos Eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui Tchau Tchau